A Vila do Pinheiro 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 Abraça o toque de paz O TCP da Amarela Abraça o toque de paz O TCP da Amarela A Vila do Crime em geral tá ligado Tudo que faz gerar consequência A luta foi grande a vitória também A guerra existe mas queremos paz Então vamos conversar Não precisa ser como irmãos Só basta se respeitar Porque o futuro de nossas favelas É o presente que define Muitos já perderam a vida Como se nem existisse Muito sangue derramado Um dia era ele no outro agente Sem conta a bala perdida Que só fere o inocente É por isso que implora a favela E dá paz pro morador TH fechou também Vamos acabar com o carro E o complexo da Amarela TCP por um final Percebe de graça a Deus Espuro de coração Cultivamos a amizade Verdadeira e transparente E a nação fazendo três E gritando é a gente É por isso que eu dou papo reto E quando eu canto não é a toa É o terceiro comando Muita bala no cu do coroa É por isso que eu dou papo reto E quando eu canto não é a toa É o terceiro comando Muita bala no coroa É o terceiro comando Muita bala no coroa É o terceiro comando Tá mandado a balavor É o terceiro comando Muita bala no coroa É o terceiro comando Tá mandado a balavor A cada ele entra pro etapa É o terceiro comando Muita bala no cu do coroa É por isso que eu dou papo reto E quando eu canto não é a toa Se brotar nós machuca, bala no cu do Samuca, se tenta vai tomar uma pentada de AK É, bala, 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 sai do AK É, bala, 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 sai do AK Se brotar nós machuca, bala no cu do Samuca, se tenta vai tomar uma pentada de AK É, bala, 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 sai do AK É, bala, 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 sai do AK Deixa ele pensar que a maré tá fraquinha Ele vai virar quando nós tacar metal, um rabo, tudo limpo Ele vai virar quando avistar o melão, tudo do Santinho Esse é o bonde do astronauta do complexo da maré O bloco caiu pra vista o cajadão de jacaré Esse é o bonde do astronauta do complexo da maré O bloco caiu pra vista o cajadão de jacaré Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Tu correu foi do AK, tu pedrou pro parafundo Pergunta a inventora, invade nossa favela Só que ele se esqueceu que não tá pronto pra guerra No complexo da maré, tem mulher que taca bala Respeitava vagabundo treinado pelo astronauta O que o mano construiu, alô não nenhum derruba Puta pá, puta pá, que foi com a filha da puta É que os cria se uniu, quem tava fora voltou Nós tamo pronto pra guerra, quer caô vai ter caô Mesmo com a ocupação, o crime se multiplica Tem vários bicos palhares Coralac, o pente de trinta, somos continuação Da luta do mano astro, de verdade é o mano bim Puxa com aqui pros andar, quem é terceiro comando Faz o treino, faz o treino, faz o treino da facção O PP é o caralho, PH que é a constelação Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Esse é o bonde do astronauta, a tropa do social Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Esse é o bonde do astronauta, a tropa do social Então vem, Adelaide, que aqui tu passa mal Mas é que o tempo tá passando, mas tá na memória Mano astronauta maquiando o baile da vestida Puxando um bonde pesadão de 80 vagabundo Quando S3 mandava a rima que fazia barulho Conquistando sempre o esco de todos os amigos Porque pra gente é o exemplo certo de bandido Conquistou o nosso completo sempre em união E dando o nome da quadrilha de constelação Mas parecia que sabia o que ia rolar E sendo assim instruiu bem o nome TH Pra hoje tá levando em frente a firma do facão Isso é um eraco por sofrer naquela ocupação E hoje todos os amigos tem que se unir Porque o comando construiu, ninguém vai destruir E todos nossos inimigos que se aventurar Vão conhecer os talibandos, a tropa do TH Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui Porque nós temos essa meta e AK Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeita o terceiro comando Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui Porque na tema é só melhor que AK Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeita o terceiro comando Pode vir, todos os velhos que tão fora daqui Porque na tema é só melhor que AK Antes de vir escuta o que eu vou te falar Respeita o terceiro comando Alemão não tenta não, porque nós tamo pesado Mas de 80 maçarico, tá guiando o destravado Fundamento é o facão No complexo do astronauta E a QH montou o esquema Difícil nunca de entrar Se os acessos tá minado No miolo é a gente Ou com AK de 70 E com mochilão de pente Fui treinado pelo mano Tô pronto pra combater Alemão não deixa o bem claro Se brotar vai se fudor No complexo da maré A gente é o caô GJ palacitora Eita é o pescador O G3 tá afiado O meu é o TK também A R com tambozão Tô aqui com tambor de 100 Se brotar de peito aberto Alemão tu passa É o terceiro comando Fortemente pesadão E a gata dança nova Do papo do G3 É o terceiro comando Fortemente pesadão E a gata dança nova Do papo do G3 O que lê é TCP Tudo, 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 três A GJ é TCP Aqui na, aqui na, aqui Aqui nada tá mudado Aqui na, aqui na, aqui na, aqui Nada tá mudado E a TH já deu papo Aqui nada tá mudado TH já deu papo Aqui nada tá mudado Aqui nada tá mudado Aê otário Essa é mais uma exclusividade Tamo pesado pra vocês, tamo na pista, e azulado a tudo, então estamos na pista. O puelo tá pesadão, e aí a liberdade, eu peço pra todos irmãos, tamo na pista. Tamo pesado pra vocês, tamo na pista, o palácio tá tudo, então estamos na pista. O PS tá pesadão, e aí a liberdade, eu peço pra todos irmãos, não, 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 não. É, não vai copiar, eu darei, essa é mais uma exclusividade. Alemão, tu desiste de pisar aqui na vejota, se bruta vai se fuder, eu taca só de mel, ó. Alemão, tu desiste de pisar aqui na vejota, se bruta, se bruta, se bruta, se bruta, se bruta, vai se fuder. Puta, puta, cutaca, puta, cutaca, puta, cutaca, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL